Jesus Cristo Ele pergunta pra você qual é o motivo Que na igreja você não quis mais voltar Tu esqueceu dos lindos hitos que tu cantava Das fervorosas orações que tu orou Que tu dizia Jesus me tirou do mundo E para o mundo outra vez você voltou Aquele branco permanece te esperando Todos irmãos estão orando por você Te arrependa voltem hoje pra igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer O dia passa, vem a noite bem depressa Em tua cama vai deitar sem perceber Pode dormir e acordar a meia noite Jesus tem vindo e você não pode ver Que depois tu vai correr desesperado A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque o salvo já subiu para a ciã Aquele branco permanece te esperando Todos irmãos estão orando por você Te arrependa voltem hoje pra igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer Aquele branco permanece te esperando Aquele branco permanece te esperando Aquele branco permanece te esperando